Você acabou que muitas pessoas te conhecem em relação às línguas originais. Eu vi até que nas suas tatuagens aí, é grego? Grego, exatamente. Aqui é 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, por aquela excelência de Deus, que é abatidos, mas não destruídos. Olha só, muito legal. E como é que começou o interesse pelas línguas originais? Então, cedo, bem cedo, meu pai já estudava teologia e ele já tinha alguns livros lá de grego. Só que eu pegava, folheava, aprendia João 1, 1, assim, grego e tal. E aí passou o tempo... O seu negócio era decorar. Era, decorou. O que eu pudesse decorar era fácil para mim. E aí foi passando, eu entrei no seminário e logo nas primeiras aulas, eu conheci o doutor Roque Albuquerque, que foi o meu mentor teológico. E ele disse assim, cara, tu gosta de teologia sistemática, né? Eu disse assim, gosto, amo. Depois tu vai sair daí. Se for trazer você para teologia exegética e teologia bíblica. E eu disse assim, duvido, porque eu gostava muito de apologética. Estava descobrindo também mais o lado calvinista. Você fica um chato pra caramba, desculpa os calvinistas. Você fica insuportável. Não é a fase da jaula, é pior que isso, é a fase do burro, cara. É a fase do jumento, é pior do que a fase da jaula. Entendi. Porque você não sabe o que está fazendo. E fala com propriedade, quem sabe? É, e ainda quer falar alto, que nem quando o jumento fica... Fala em caixa alta. Exatamente. E assim, você fica meio afunilado. Porque toda a idolatria, ela é muito... Ela possui reducionismo. Então, quando você é idólatra de algo, por melhor que ele seja, você reduz as funções daquele algo. Entendi. As pessoas reduzem muito quando está numa idolatria do calvinismo, por exemplo. A questão de predestinação e tudo, enquanto tem mais coisas envolvidas. Então, eu estava lá e foi de defeito. Ele começou a me ensinar muito. Ele vinha dos Estados Unidos, ele tinha acabado o pós dele em grego. E aí, quando ele chegou, ele começou a passar muitas provas. De alguma forma, eu conseguia fazer e me dava bem. Só que ele começou a pegar pesado. Ele me chamou para estudar com ele, fazer as pesquisas dele. E aí, foi quando eu... Foi outro... O grego, para mim, eu amo de coração. Mas eu não vejo o grego como algo superior a quem tem uma tradução. Eu não gosto disso. Na verdade, os meus alunos, se usarem grego no primeiro ano comigo, eu dou nota baixa. Para eles não podem usar na pregação. Ou os alunos presenciais. A gente manobra. Mas por quê? Porque eu não acho que é para isso que o grego existe. Não tem um... É, eu ia te fazer essa pergunta, já que você entrou nela. Qual é a vantagem de estudar as línguas originais? E claramente, lógico, que é para você saber. Mas é que há tanta tradução com pessoas... PHD do PHD do PHD lá nos Estados Unidos, não sei aonde, fazendo a tradução. Qual é a vantagem de estudar? Perfeito. Olha, alguns vão dizer que é para confirmar as traduções. Eu também acho um pouco básico demais, porque para confirmar uma tradução, você pode pegar e comparar com outras, e outras, e outras. Que é o que geralmente se faz, o pastor mais ocupado que está ali. A escola antiga de grego, ela era muito decoreba. E ela servia apenas para traduzir. Se você pegar por essa escola antiga, não tem propósito você aprender grego. Sim. Mas, assim, a nova linguagem que a gente está passando... Os Estados Unidos, em 1989, isso começou em Canadá, passou por uma revolução nos estudos do grego. Em 1988, um cara chamado Stanley Potter, ele lançou uma monografia de grego, que é um boom no mundo linguístico. É mesmo. Foi um boom nas traduções, causou um alvoroço. Por quê? Porque ele começa a dizer que os verbos gregos não possuem relação com o tempo. Passado, presente e futuro. E ele começa a identificar isso em línguas antigas, e a gente consegue identificar isso até em algumas partes do russo, e algumas partes do alemão. Foi o que ele disse, olha, perceba que tem momentos em que Paulo está falando do passado, e usa uma forma presente. Por quê? Perceba que tem momentos em que Paulo está falando do futuro, mas está usando o presente. Então, parece que o propósito dos verbos gregos não é dizer se aquilo aconteceu no passado, no presente ou no futuro. Por quê? Porque nós temos palavras para isso. Agora isso aconteceu, depois disso, nesse momento. Ou então eu cito, e o anticristo virá. Ou seja, eu sei que o anticristo não está aqui. O verbo virá só pode ser no futuro. Ele começou a dizer que, na verdade, os verbos gregos é como se fosse o nosso negrito itálico. É negrito itálico? E sublinhado. E o sublinhado. E de que tinha momentos que os gregos, quando queriam chamar a atenção para um ponto, eles usavam uma forma verbal, o negrito, vamos dizer assim. Tem momentos que eles não querem chamar a atenção, mas dizem, olha, isso aqui é só background, isso aqui é só pano de fundo. Não presta muita atenção nisso, não. Só que tem outros que eles querem dizer assim, cara, esse aqui é o meu ponto, é aqui onde eu quero que você chegue. Aí eles usavam os verbos. Então, nessa nova teoria linguística que o meu professor trouxe, a gente trouxe, foi o objeto da minha monografia. Eu participo do ciclo linguístico do Stanley Porter, em Canadá, via EAD. E foi muito bom conversar com ele, porque ele disse que é algo que está sendo... que ele ainda está lutando para lá, e aqui já está desenvolvido. Eu já pude ensinar isso a algumas turmas. O ponto todinho é, quando eu estou lendo, por exemplo, um texto como o da parábola do filho próprio. Isso, o que muda nessa nova... Tem uma forma verbal que é para te dizer detalhes. Detalhes do tipo, cara, presta atenção nisso. Mas não foca muito, não. É um detalhe. Eu gosto de usar muito os filmes do Tarantino, nas minhas aulas. E um filme do Scorsese, que é aquele Tax Drive. Porque ele usa várias camadas, assim. É como se fosse assim, tem o verbo que é o autor principal, o ator principal, bem na frente. Como se ele tivesse assim, aqui é o ponto, como eu falei. Vamos dizer que esse ponto principal aqui, da parábola do filho pródigo, não seja o filho mais velho. Apesar de ele ter alguma proeminência dentro da história dele. Dentro do capítulo inteiro, ele usa uma forma verbal para o abraço do pai com o filho. Então é como se ele estivesse dizendo, aqui está o ponto máximo que eu quero que você preste atenção. Tem pessoas que ficam prestando atenção em outra coisa do texto. Entendi. E os gregos, como é uma língua que se desenvolveu dentro do teatro, eles tinham aspectos visuais muito mais acentuados. Então, por exemplo, tem uma forma verbal, que é o auristo, que não indica passado. Ele, na verdade, indica ações de background, pano de fundo. Então, Jesus foi para uma região e lá se sentou, pano de fundo. E, conversando com o Simão, não sei o que, pano de fundo. E aí, a mulher se aproximou. Opa, agora primeiro plano. Aí ele tem um verbo, uma forma verbal que... Isso, aí te aproxima. E a mulher chegou no chão e começou a chorar. Aí, outra forma verbal, primeiríssimo plano. Dizendo assim, aí, chegou no ponto da narrativa. Então, quando você abre o grego, por exemplo... Então, a gente está com uma bíblia em grego aí. É, então, eu não vi... Esse é o Novo Testamento. Esse aqui é o Novo Testamento. Claro. Da Tim Deuhaus, é uma das edições mais novas que tem. É muito bonito. A diferença dele... Mostra ali para aquela câmera. Ó, a diferença dele é que ele tem esse preto aqui, que eu acho belíssimo. Belíssimo. E que ele... Tem uma fonte também, né? Tem uma fonte belíssima. E a fonte dele é diferente. E outra, ele aqui utiliza os manuscritos mais antigos. Está dando para ver aí? Essa aí vai dar um contraste. Ele usa os manuscritos mais antigos aqui. O que significa? Ele te dá os principais que você tem que saber. Para você não ficar com bilhões de manuscritos num livro, sem saber o que vai fazer com eles. Ora, vou pegar os mais antigos. Eu quero saber, não os mais novos, que podem ter sofrido corrupção com o decorrer do tempo. Eu quero saber os antigos. E aí ele coloca isso. Então, mas quando eu vejo um grego assim, no Novo Testamento, na minha mente está tudo colorido aqui. Por quê? Porque para mim, o primeiríssimo plano, que é o perfeito, eu coloco em vermelho. É tanto que o meu logos está todo pintado também. Se eu fosse dividir aqui no cinema, seria pano de fundo, primeiro plano, primeiríssimo plano. É só pegar a mesma coisa do cinema, ou então a mesma coisa dos quadros impressionistas. Dos quadros impressionistas, diferente do barroco, que são dois planos, você tem o pano de fundo, montanhas, o primeiro plano, as pessoas ali na aldeia, primeiríssimo plano, um cara, um cavalo, está aqui. Então, é como se toda vez que eu olhasse para o texto, viesse, aqui é o ponto, aqui é o ponto, aqui é o ponto. Muito interessante. E aí a gente corre o risco de dar uma ênfase, pregar num detalhe que não era... Perfeito. Que você pode até usar para uma ilustração, ou para pegar aquilo e te levar para o ponto principal. Eu entendo que é por isso que as traduções são excelentes, mas elas não são pintadas, que poderia ajudar. É claro que você não é leitura muito boa... Aí está uma ideia de Bíblia, hein? Olha aí. Seria legal isso. Aí está uma ideia de Bíblia, hein? Então, deu um sonho. Bíblia em alto relevo. Uau! Uau! Então, é por isso que eu acho que... É aí onde eu acho que o grego vale a pena. Não acho de ficar tentando achar se a tradução é boa, ruim. É porque eu ouvi alguém falando assim uma vez, se você tem a oportunidade de estudar línguas originais e contexto, porque foi um muito bom trabalho feito das traduções até aqui, né? Perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí E? Obrigado.